Marília, me fala da inspiração da sua coleção. Para a coleção da Carlota Joaquina, a gente está trazendo o universo dos parques aquáticos, dos parques temáticos, então a gente traduziu isso de uma forma que a gente usou bastante plástico. Quando você vai num parque desse, uma coisa que você vê, tipo, muita textura de plástico emplastificado, o brilho, acho que dos metais, das coisas, da estrutura dos brinquedos, então a gente traduziu isso de um plástico e as luzes dos parques, dos reflexivos, que é esse material que vai entrar no último look, que quando bate a luz, ele reflete, então a gente trouxe um pouquinho das luzes desses parques para esse reflexivo. E os materiais que vocês escolheram? A gente usou um papel, não é um papel, é um tecido papel, que a gente chama Cotton Craft, da DART, que ele possibilitou a gente fazer uma outra vontade nossa que já vinha há algum tempo, que é os origamis, então a gente fez todos os origamis nesse tecido empapelado, então parecia que a gente estava brincando mesmo com um papel de origami. Essa é a maquete, só que no Cotton Craft, essa é a maquete de origami. Certo. É você, mas duas estilistas que eu comandou? Não, e a Camila Vercaló. Ah, só a Camila agora? Aham. E aí, como é que vocês pensam nesse cliente da marca? É uma mulher mais jovem do que a da marca da Glória, né? É, é uma mulher mais jovem do espírito, assim. Eu acho que não tem idade certa, eu acho que quem quer usar e quem se sente jovem e divertido, porque é uma coleção divertida, né? A gente está falando de parque de diversão, então é para quem quer ter um pouquinho da E vocês sentam com a Glória para criar ou você tem liberdade total de criar? Não, eu tenho liberdade total, mas lógico, eu não pertenho a opinião dela sobre tudo. Aham. Certo, e me fala só das cores aí dessa coleção. As cores, a gente tem três cores, na verdade, que é o laranja, o amarelo, o clúor, a laranja, o amarelo, o clúor e o lilás. Esse é o rosto. E muito branco e preto. A gente quis acentuar o branco e preto das cores clúor e não quis apostar em tantas cores. Tem alguma peça que é chave da coleção? Eu acho que tem um bóreo que ele tem duas partes basadas, assim, nessa altura. Que eu acho legal para o verão, assim, é uma coisa que você não mostra a barriga e mostra um pouco mesmo assim. Você não mostra o umbigo e mostra a barriga. Tá bom, então. Obrigado. Tchau, tchau.